Exaborado em paz Teu desejado a mim Mas nada se compara Com a glória que há de mim Exaborado em paz 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 Ele vem me buscar Exaborado em paz 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 Na casa, na casa, ele vem me buscar E com ele, eu e eu sou eu, eu sou eu Ele vem me buscar e com ele, eu e eu sou eu 은 E eu, eu e eu e eu, eu e eu e eu sou eu I eu, eu e eu e eu, eu e eu e eu Tu ever visitei 보았a Euyw completeco a mút Benfante de Jesus, tudo eu coração Tchau, tchau, tchau Crião e todos mil nós E é por isso E é! E é! Ele é meu Cas sido E é E aí Ele vem 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 João Campinão para a porta da vida Vista Melo Turco e o próximo Vem-se pelo sério Jardim Para a casa do Brasil Vista 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 Diz Ele vem Para a casa do Brasil Caralho Brittany O que é isso? O que é isso?